Bom dia, com muita alegria, passei hoje aqui para lhe te desejar muita felicidade, muito contentamento, prazer e você muita certeza. Você é o meu cliente especial, que está aqui junto com nós, Sama da Jato Dicas Automotiva. Não esquece, tem vários vídeos aí embaixo aí, de aí embaixo aí, que você possa curtir o nosso canal. Muita graça.